A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 17 a 42. Versículos 17, versículos 17 a 42. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi está escrito. Repartiram entre si as minhas vestes. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes. Uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto abaixo. Disseram então entre si, não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. E logo saiu sangue e água. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz, olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas as escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, não estamos assistindo ou acompanhando uma narrativa fúnebre, mas a história da vitória da cruz. Hoje é sexta-feira santa, é a Páscoa da cruz. Jesus morreu na cruz, mas ninguém tira a sua vida. Ele a dá livremente. E dando-a livremente, ele o faz por amor, para a nossa salvação, para a nossa vida, indo até o mais profundo da situação humana, para nos libertar, para nos salvar. É assim que Jesus morre na cruz. Sua morte é vitoriosa. E nós hoje queremos repetir, nós os adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?